Fala galera, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que eu acho que mais uma vez em vídeo não tem, tem na parte de texto do curso, mas aqui foi legal, esse motor aqui que a gente está fazendo, esse 302, ele superaxia, e todo mundo que fez o curso sabe qual o motivo disso, inclusive foi divulgado lá no Telegram, mas o que impressionou também foi que ele vazava no mancal traseiro, e quando a gente desmontou o motor, nós vimos que tinha lá as duas meia-luas da Felpro, que não era gacheta, era a meia-lua da Felpro, aí eu deixei uma observação ali, dizendo que precisava verificar porque estava vazando, a gente não sabe, de repente tem uma trinca na capa do mancal, sei lá, e agora na hora que eu fui analisar, dá uma olhadinha ali, tem aquela tipo uma taxinha, para cima, a ponta está aqui, estou com a chave de fenda bem na ponta, para que serve? Para quando você instala a gacheta, essa ponta, é como se fosse uma ponta de uma taxa, não sei se dá para mostrar direito, assim por cima não dá, mas para que serve isso daí? Ela trava a gacheta, não deixa a gacheta girar, entendeu? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui a ponta dela, ela é como se fosse um preguinho ali, acho que agora deu para mostrar lá, está vendo? Como se fosse a ponta de um prego, e dá para ver aqui também, olha lá o furinho, onde ela é inserida, então é por isso que estava vazando, a meia-lua da Felpro, ela não chegou a encostar, ali na capa, e também não tinha aquela, opa, não tinha também aquela proteção que a gente faz de silicone, entre a capa do mancal e a meia-lua, então ela ficou alta ali, não tinha o silicone, o óleo passava por ali, beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um punçãozinho aqui, no lado do pão tudo mesmo, e bater, aí ela sai para o lado de lá, ela vai sair aqui, está certo? Então é isso aí, se tivesse o cara que fez o motor, tivesse feito o curso, não ia nem esquentar e nem ia vazar óleo, é isso aí galera, vamos que vamos!